Viaja no vento a saudade, baila no tempo a paixão A pelas ruas dessa cidade, toda a verdade de um coração A pelas ruas dessa cidade, toda a verdade de um coração Chora quem foi embora, chora, quem ficou na solidão Chora quem foi embora, chora, quem ficou na solidão Quem tem um grande amor no peito tem jeito, desçando em salto e chorando Quem tem um grande amor no peito tem jeito, desçando em salto e chorando Quando um salso se depruça e solou-se a sol e a sangra Pinta a paisagem desdando as águas no tom da mágoa que ora descanta Chora quem foi embora, chora, quem ficou na solidão Não nos prometcia dominarixo O rumbo da norma É a obra do Cispo E a smart data Difícil Arrastes